Olá, você consegue assumir os papéis amistoso, romântico e sensual no seu relacionamento? Na vida nós temos que desempenhar muitos papéis. Todos nós temos que desempenhar o papel de amigos, de pais, de filhos, de chefes, de subordinados. E desempenhar bem cada um desses papéis é que determina o sucesso em cada uma dessas funções. Se eu não assumir direito esses papéis, a função vai ficar muito prejudicada. No relacionamento amoroso, existem muitos papéis que temos que assumir. Esses papéis de amigo, o romântico e o sensual, eles é que diferenciam esse tipo de relacionamento de outros relacionamentos, de um colega, de um amigo, de um relacionamento profissional. Nós temos, esses papéis são muito importantes desde o início. Quando eu estou procurando um parceiro, eu tenho que ressaltar que é isso que eu quero. Eu ressalto como? Meu vestuário, maquiagem, as coisas que eu digo, a minha maneira de me portar, indicam que essa pessoa está no papel de alguém amoroso. Porque se eu não assumir esse papel, eu vou fazer amizade, vou conhecer pessoas, vou arranjar um emprego. Mas vai dificultar eu arranjar um relacionamento amoroso. Aí, quando eu saio para o encontro, aí é muito importante que eu assuma esses papéis. Então, se eu vou no encontro, por exemplo, eu tenho que ser amistoso, mas eu não posso esquecer de ser romântico, de assumir um ar que eu estou ali para fins de um relacionamento amoroso, e não para fazer amizade, arranjar um emprego, ou aumentar meu grupo de conhecidos. Se eu não assumir esse papel, não rola um clima amoroso. Eu posso estragar o encontro. Se eu vou lá e começo a falar da minha profissão o tempo todo, eu vou sair de lá com a sensação que não deu clima. Não aconteceu o clima entre eu e o parceiro. Então, o que acontece é assim, né? E durante o relacionamento amoroso, também aí é ultra importante que eu não esqueça esses papéis. Muita gente vai deixando de lado esses papéis, aí o relacionamento esfria. Como é que vai deixando de lado? Eu vou deixando de me arrumar. E aí, o que acontece? Para que eu desperte, eu fique atraente, para que eu desperte algo romântico e sensual, e a aparência tem a ver com isso. Tal como no início. No início, a gente sabe disso. A gente se prepara, se enfeita para o encontro. As pessoas vão deixando de fazer isso. E durante as conversas, os encontros, elas também deixam de lado o papel romântico, sensual, e às vezes até amistoso. Elas se encontram para falar de coisas práticas, de planos dos filhos, e esquecem de se portar como alguém romântico, sensual, e infelizmente, às vezes até amistoso. Aí o que acontece? Os outros papéis vão tomando conta do relacionamento. Toda vez que eu me encontro, eu falo de coisas práticas, falo de tarefas, falo de preocupações, e eu deixo de me posicionar. Começa que eu já nem me arrumo mais para ir até lá. No relacionamento romântico e sensual, é uma coisa bem complexa. O meu corpo já mostra para o outro. Eu não fico caído, o ombro caído, não. A postura fica elegante, eu contraio a barriga, aumenta meu tônus muscular. Isso é chamado prontidão para o cortejamento. Além disso, eu olho o parceiro, eu vejo o parceiro estar ali, eu quero coisas românticas, às vezes eu acentuo a sensualidade. Eu tenho que ter momentos assim, qualquer relacionamento, senão o romance e a sensualidade, eles vão enfraquecendo, e vai esvaziando o relacionamento conjugal. Então eu tenho que estar atento, eu tenho que... E é gostoso, não é uma tarefa. Pode ser que para aqueles que já esqueceram, e o relacionamento já está enfraquecido, aí tem que ser uma tarefa. Muitas vezes as pessoas têm que ser treinadas. Porque é meio vago falar para a pessoa, seja romântica, seja sensual, é muito vago. No meu consultório eu treino, retreino casais, o que é, como é que eu vou olhar para o outro, como é a minha postura corporal, como eu oriento o corpo, eu olho no rosto do outro, e eu não mergulho em assuntos que desviem a minha atenção, que eu estou num encontro com alguém que me atrai, e assim por diante. Então é imprescindível que a gente... Muita gente tem vergonha. Tem vergonha de ser romântico, ou de se preparar, ou de se enfeitar para despertar a atenção de natureza amorosa. As pessoas querem se portar como amigos e querem criar um clima de natureza amorosa. Não é por aí o caminho. Muito menos ainda eu falar de negócios, falar de carreira, e entender que isso vai provocar um clima amoroso, sensual. Não vai. É difícil. Então, sugiro a vocês que pensem, por que eu estou com dificuldade em assumir o papel amistoso, romântico e sensual? Por quê? Estou inibido, o meu parceiro não acolhe esses papéis, ele puxa outros assuntos, dirige a atenção para outros lugares. O que está acontecendo? O que aconteceu que eu não assumo, francamente, com ênfase, um papel? Não, hoje eu vou criar um clima romântico, eu vou olhar nos olhos, eu vou me preparar, eu vou colocar música, eu vou me portar de forma romântica. Por que eu tenho vergonha de fazer isso? As pessoas casadas há muito tempo têm vergonha, têm inibições, e acabam não fazendo. O relacionamento acaba enfraquecendo. Então, pense bem nisso e se esforce um pouco no começo, pelo menos, para reassumir ou assumir esses papéis. No início do relacionamento, quando eu estou procurando alguém, quando eu vou para os encontros, e quando eu já tenho um relacionamento, eu tenho que ter momentos onde esses papéis fiquem presentes, senão o relacionamento perde a natureza amorosa. Tá? Um abraço para você. Até logo.